Vem novinha, hoje é aonde, chama no pisei, vem no balanço O paredão já tá ligado e as novinha balançando Aí eu digo não que eu vá, mas hoje é aonde O paredão já tá ligado e as novinha balançando Aí eu digo não que eu vá, mas hoje é aonde Hoje é aonde, hoje é aonde, a farra não parou, continuo eu tô gastando Hoje é aonde, hoje é aonde, cheguei em casa tempo, mas já já eu tô voltando Hoje é aonde, hoje é aonde, a farra não parou, continuo eu tô gastando Hoje é aonde, hoje é aonde, cheguei em casa agora, mas já já eu tô voltando Chama no piseiro, vem a minha velha Olha o balanço O paredão já tá ligado e as novinhas balançando Aí eu digo não que eu vá, mas hoje é aonde O paredão já tá ligado e as novinhas balançando Aí eu digo não que eu vá, mas hoje é aonde Hoje é aonde, hoje é aonde A barra não parou, eu continuo, eu tô gostando Hoje é aonde, hoje é aonde Cheguei em casa agora, mas já já eu tô voltando Hoje é aonde, hoje é aonde A barra não parou, eu continuo, eu tô gostando Hoje é aonde, hoje é aonde Cheguei em casa agora, mas já já eu tô voltando Chama no piseiro A bebezinha chegou querendo, querendo andar no meu cavalo Mas ela sabe que ele é bravo, é conhecido como derruba novato Só que eu achei, achei estranho, quando eu montei, saiu pulando E já com ela saiu galopando, então monta novinha No meu cavalo, sente a pancada, tá galopando Então monta novinha, no meu cavalo, sente a pancada Tá galopada, galopa, galopa No cavalinho, com a bebezinha, fica bem macinho Galopa, galopa No cavalinho, com a bebezinha, ele fica bem macinho Galopa, galopa No cavalinho, com a bebezinha, fica bem macinho Galopa, galopa No cavalinho, com a bebezinha, ele fica bem macinho A bebezinha chegou querendo, querendo andar no meu cavalo Mal ela sabe que ele é bravo, é conhecido como derruba novato Só que eu achei, achei estranho, quando eu montei, saiu pulando E já com ela saiu galopando, então monta novinha No meu cavalo, sempre a pancada, tá galopando Então monta novinha, no meu cavalo, sempre a pancada Tá galopando, é a galopa, galopa No cavalinho, com a bebezinha, ela fica bem macinha Galopa, galopa, no cavalinho Com a bebezinha, ela fica bem macinha Galopa, galopa, no cavalinho Com a bebezinha, fica bem macinha Galopa, galopa, no cavalinho Com a bebezinha, fica bem macinha Chama, chama, chama no quiseiro, bebê Hoje tem revoada E pra cá não vim Chama no quiseiro Tô pronto pro desmateiro, vambora farrear Chama as amiguinhas que hoje vamos pro bar Prepara a novinha, que o show vai começar Separei a bebida e o narguilha, eu vou ligar Tô pronto pro desmateiro, vambora farrear Chama as amiguinhas que hoje vamos pro bar Prepara a novinha, que o show vai começar Separei a bebida e o narguilha, eu vou ligar Fumaçou, fumaçou As novinhas tudo beba, eu acho que exagerou Madrugou, madrugou Os vizinhos tão reclamando e a gente fazendo amor Fumaçou, fumaçou As novinhas tudo beba, eu acho que exagerou Madrugou, madrugou Os vizinhos tão reclamando e a gente fazendo amor Tô pronto pro desmateiro, vambora farrear Chama as amiguinhas que hoje vamos pro bar Prepara a novinha, que o show vai começar Separei a bebida e o narguilha, eu vou ligar Tô pronto pro desmateiro, vambora farrear Chama as amiguinhas que hoje vamos pro bar Prepara a novinha, que o show vai começar Separei a bebida e o narguilha, eu vou ligar Fumaçou, fumaçou As novinhas tudo beba, eu acho que exagerou Madrugou, madrugou Os vizinhos tão reclamando e a gente fazendo amor Fumaçou, fumaçou As novinhas tudo beba, eu acho que exagerou Madrugou, madrugou Os vizinhos tão reclamando e a gente fazendo amor Estouro Esse forró tá bom, esse swing é bom Chama a galera pra curtir o nosso som Esse forró tá bom, esse swing estourou Chama a galera pra curtir o nosso show Chama a chama no piseiro, quero ver sair do chão Agitando a galera com aquele poeirão Chama, chama no briseiro, quero ver sair do chão Agitando a galera com aquele poeirão Esse forró tá bom, esse swing é bom Chama a galera pra curtir o nosso som Esse forró tá bom, esse swing estourou Chama a galera pra curtir o nosso som Chama novinha, chama novinha, vem dançar comigo, piseiro bebê Chama novinha, chama novinha, vem dançar comigo, piseiro bebê Chama, chama no piseiro, quero ver sair do chão Agitando a galera com aquele poeirão Chama, chama no piseiro, quero ver sair do chão Agitando a galera com aquele poeirão Chama, chama no piseiro, quero ver sair do chão Chama, chama no piseiro, quero ver sair do chão Agitando a galera com aquele poeirão Valeu camacão da bregadeira, tamo junto hein CC Estúdio Alô, beitado, divulgações, chama no piseiro, chama no piseiro Chegou o fim de semana, nós desce pra fazenda Toma cachaça, massa, esse é nosso dilema Toma banho de açude, com várias morenas Toma banho de açude, com várias morenas A carne tá na brasa, cerveja no isopor Ninguém me segura, fim de semana chegou A carne tá na brasa, cerveja no isopor Ninguém me segura, fim de semana chegou Desmatei-lo, bravo, toma cachaça no azude E dormi no meio do mato Desmatei-lo, desmatei-lo bravo, toma cachaça no azude E dormi no meio do mato Desmantelo, desmantelo bravo Toma cachaça na surda e dorme no meio do mato Desmantelo, desmantelo bravo Toma cachaça na surda e dorme no meio do mato Chegou fim de semana, nós desce pra fazenda Toma cachaça na surda, esse é nosso dilema Toma banho de açude Com várias morenas A carne tá na brasa, a cerveja no isopor Ninguém me segura, fim de semana chegou A carne tá na brasa, a cerveja no isopor Ninguém me segura, fim de semana chegou Desmantelo, desmantelo bravo Toma cachaça na surda e dorme no meio do mato Desmantelo, desmantelo bravo Toma cachaça na surda e dorme no meio do mato Desmantelo, desmantelo bravo Toma caixa só na surda e dormi no meio do mato Desmantelo, desmantelo bravo Toma caixa só na surda e dormi no meio do mato Fora que hoje tem Chama, chama no pizinho Acordei com pensamento De sábado, hoje é farra e bagaceira, dia de fazer amor Mamãe me dá dinheiro aí, que o papai deixou Vou me arrumar e sair, porque o tempo começou Acordei com pensamento De sábado, hoje é farra e bagaceira, dia de fazer amor Mamãe me dá dinheiro aí, que o papai deixou Vou me arrumar e sair, porque o tempo começou Só quero avisar, que hoje eu tô pro taço Só quero avisar, que hoje eu tô pro taço Eu vou sair, vou acordar Com as queigas do meu lado Só quero avisar, que hoje eu tô pro taço Só quero avisar, que hoje eu tô pro taço Eu vou sair, vou acordar Com as queigas do meu lado Acordei com o pensamento de sábado, hoje é farra e bagaceira, dia de fazer amor Mamãe me dá dinheiro aí, que o papai deixou, vou me arrumar e sair porque o freio começou Acordei com o pensamento de sábado, hoje é farra e bagaceira, dia de fazer amor Mamãe me dá dinheiro aí, que o papai deixou, vou me arrumar e sair porque o freio começou Só quero avisar, que hoje eu tô putasso, só quero avisar, eu vou sair, vou acordar, com as rapariga do meu lado Só quero avisar, que hoje eu tô putasso, só quero avisar, que hoje eu tô putasso, eu vou sair, vou acordar, com as rapariga do meu lado Leve esse chão pra sua cidade, sete, quatro, nove, oito, dezesseis, dezenove, nove, cinco Vizinho e produtos Tu quer piseiro, então toma, porra, B.S. De Juliette eu tô, é lojo importado, pagando de playboy, portando os quinto caro Eu tô cheio da nota, mas é tudo emprestado, eu não tô nem aí, sei que as nega tão do lado De Juliette eu tô, é lojo importado, pagando de playboy, portando os quinto caro Eu tô cheio da nota, mas é tudo emprestado, eu não tô nem aí, sei que as nega tão do lado Hoje ainda é sexta-feira e amanhã eu tô virado E amanhã eu tô virado Hoje ainda é sexta-feira e amanhã eu tô virado E amanhã eu tô virado Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje eu tô bacana, eu sou o rei das princesinhas Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje tem sacanagem, vou pegar várias mãos Vira, 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 vira uísque, vira latinha Hoje eu tô bacana, eu sou o rei das princesinhas Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje tem sacanagem, vou pegar várias novinhas Chama no piseiro, o pobre é assim De Juliette eu tô, é lojo importado Pagando de playboy, portando os quinto caro Eu tô cheio das notas, mas é tudo emprestado Eu não tô nem aí, sei que as negas tão do lado Juliette eu tô, é lojo importado Pagando de playboy, portando os quinto caro Eu tô cheio das notas, mas é tudo emprestado Eu não tô nem aí, sei que as negas tão do lado Hoje ainda é sexta-feira e amanhã eu tô virado E amanhã eu tô virado Hoje ainda é sexta-feira e amanhã eu tô virado E amanhã eu tô virado Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje eu tô bacana, sou o rei das princesinhas Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje tem sacanagem, vou pegar várias novinhas Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje eu tô bacana, sou o rei das princesinhas Vira, vira, vira uísque, vira latinha Hoje tem sacanagem, vou pegar várias novinhas Isso é forró BS, a sensação do frisei Misturou, pai